Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é, como já diz no título, favoritos do mês de agosto. Pra quem não sabe, eu fiz aniversário esse mês e o mês de agosto é o meu mês favorito, porque é o mês meu aniversário, né? E também assim, porque passa da metade do ano e daí falta um pouquinho pra acabar o ano e aí você começa a refletir. É um monte de coisas assim, super legais que acontecem pra mim no mês de agosto. Então, se aproxima também a data do meu aniversário de casamento e tudo mais. Então, o mês de agosto já começa sendo o meu mês favorito, olha só que legal. Então, eu quero mostrar pra vocês os produtinhos que eu mudei e produtos novos que eu usei bastante durante o mês e eu quero estar passando pra vocês. Assim como os vídeos anteriores, eu também não vou colocar os mesmos produtos que eu uso, porque normalmente quando eu gosto muito de uma coisa, eu uso, 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 até acabar, compro outro, até, sabe? Então, é complicado pra mim fazer esses favoritos do mês justamente por isso, mas vou tentar vir todo mês porque eu sei que vocês adoram. Então, eu vou começar por produto de pele. No rosto esse mês eu usei outro hidratante. Fez bastante frio durante esse mês, eu achei que tava acabando o frio e aí veio de novo e minha pele ressecou tudo de novo. Eu tava usando durante, na verdade, o ano todo eu usei o Nivea Soft, só que ele tá me deixando com a pele muito, muito, muito oleosa. Então, eu suspendi ele um pouco, tô usando ele só antes de dormir. E daí, durante o dia, eu tô gostando de usar esse aqui, da linha Clean & Clear e ele é pra anti-acne. Então, ele é bem, bem, bem sequinho mesmo. O único problema dele é que ele tem mentol. Então, eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma certa rejeição ao mentol. O mentol em si, ele já esquenta. Ele dá aquele ar de refrescância. Não é que ele esquenta, ele dá aquele ar de refrescância. Pra mim, dá um efeito meio contrário. Ele começa a queimar meu rosto, é muito estranho. O rosto, porque no caso, o hidratante tem mentol. Mas, por exemplo, na hora que eu vou escovar o dente, vai me dando uma sensação ruim. Mas é tudo assim, tudo questão de adaptação, sabe? Então, eu tô conseguindo me adaptar bastante com esse aqui. Eu passo um pouquinho, começo a esfregar, aí paro, aí esfrego de novo. Porque se eu esfrego muito, esquenta muito e daí é muito ruim. Mas eu tô gostando bastante dele, apesar de tudo isso. Não me pipoca o rosto, não me dá nada disso. Mas a única reação que me dá é que ao invés de refrescar, ele esquenta. É muito estranho. Alguém sente isso também? Porque é muito ruim mesmo. E é complicado, né? Aí, produto de pele ainda. Eu usei bastante durante o mês. Já tá até aqui assim, ó. Mais ou menos. Esse hidratante de corpo e... É pra pele normal. E ele tem o cheirinho... É de lavanda. Lavanda e camomila. Gente, tem cheirinho de neném, eu amo. É meu favorito de sempre. Então, o hidratante que eu mais... E ele é bem levinho também, é da Johnson & Johnson. Ele se encontra em qualquer... Em qualquer formato. Gente, eu sou apaixonada. Acabo, eu tenho que ter ele de novo. Porque é o único hidratante que eu consigo passar no corpo, sabe? Como fez muito frio, a pele tava pedindo que chegava a coçar. De tão esticando que eu sentia. Daí eu tive que usar. Eu não gosto, mas eu tive que usar pra não regaçar a minha pele e estragar demais. Ainda de pele, agora no rosto. Só que maquiagem. Eu usei esses dois produtos aqui durante quase o mês todo. Já mostrei pra vocês. Não é novidade pra quem me acompanha aqui no canal. Mas, é meu favorito do mês. Porque foi o que eu mais usei. Então, digamos que foi o favorito. É o BB Cream da Tia Nul. Esse aqui, rosinha. E o meu é na cor 3. Ó. Na cor 3. E ele é bem, bem, bem branco. Por isso que eu não uso só ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu aproximar bem aqui. Não vai dar pra vocês verem, eu acho. Assim dá. Ó. Ele é muito branco. Muito branco mesmo. Só ele na minha pele e eu fico parecendo uma geisha. E aí eu misturo com essa base que eu já falei também pra vocês. Que é muito boa. Tem uma cobertura maravilhosa da Renew. Pena que ela é bem, bem oleosa. Então. Mas eu adoro, adoro, adoro a cobertura dela. Então eu misturo os dois e fica no tom perfeito da minha pele. E a durabilidade incrível. Incrível. Depois eu aplico pó normal. Tá? Ainda de pele, eu tô usando pra lavar a pele do rosto. Esse sabonete aqui da Granado. Ele tá até com o preço aqui. Eu paguei 2,46 na Vale Verde. E é o Granado tradicional. Ele é de... Ele é um sabonete neutro. Então é muito... Tá sendo muito bom. Eu tô gostando bastante. Eu senti que a minha pele, ela tá mais revitalizada, digamos assim. Sabe? E ela tá... Como que eu posso explicar? Quando eu lavo com um sabonete normal, de corpo normal, é... Sei lá, tipo... Nivea, aquele outro palmo livre líquido que eu tava usando. Ou qualquer outro sabonete. Eu sinto que a minha pele, ela estica assim. Ela pede socorro pra passar um hidratante. Com esse não. Eu sinto já ela hidratadinha, sabe? Gostosa. Porque é um sabonete neutro. Então é muito, muito bom. Tá? Tá acabando já, gente. Só tem mais dez produtos de maquiagem. Que também não é novidade. Mas, enfim, é o que eu mais usei durante o mês. E... Queria mostrar pra vocês. The Colossal, aliás. One by One, da Maybelline. É... Pincelzinho. Até usei ele pra fazer essa maquiagem aqui. Fiquem ligadinhos. Que essa maquiagem vai pro canal essa semana. E... Eu adoro essa máscara. E ela é muito boa. Olha só o jeito que ficam meus cílios. Olhem. 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 Muito linda. Hum. Tão gostando? Ó. Ó. Então, assim. Eu passei uma camada de rímel, né? Nessa maquiagem. E ficou assim. Então... Eu tô gostando. Bastante. Aí, outro produto de maquiagem é esse batom divo, maravilhoso, lindo, da LDM. Que é maravilhoso. Ele é um... É... Ele é um batom assim. E o cheiro dele, gente. Eu sou apaixonada por esse cheiro. É muito gostoso. E o cheiro de chiclete. Sei lá. Vou fazer swatch aqui pra vocês. Ó. Olha que cor. Mais linda. Ele é um tom de rosa. Mas ele é puxado por vermelho. Eu fiz já resenha dele no blog. Ai, que legal. Morreu o nariz? Não. Maravilhoso. E é lindo, 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 lindo. Amei, gente. Esse batom. Eu recebi da parceria e do blog da Carolina Imola. E, gente, eu fiquei apaixonada. E eu usei tanto que, olha, pra vocês terem noção, ele vem até aqui em cima, assim, ó. Olha o tanto que eu já usei. Maravilhoso essa cor. Maravilhoso, maravilhoso. Tem um cheirinho incrível. Bom, é isso. Chega de falar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já usaram um desses produtos que eu falei aqui, que eu citei aqui, deixem nos comentários qual que é a versão de vocês, o que vocês acham a respeito desse produto. E se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. Essa maquiagem aqui vai rolar no canal essa semana, durante essa semana. Tem bastante coisas legais aqui pra vocês essa semana. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.